Hoje eu vou mostrar pra você como que eu consegui fazer um bastão de LED gastando apenas 60 reais. Então se você quer ver o passo a passo pra conseguir fazer também um em casa, então fica até o final do vídeo. Meu nome é Luiz Ricardo, eu sou fotógrafo de bebês e famílias e professor de fotografia. Caso você não saia pra que serve um bastão de LED, eu vou deixar o resultado de algumas fotos que eu fiz aí passando na tela pra vocês terem a noção. Mas ele basicamente serve tanto pra gente fazer uma luz mais criativa na foto, como a gente tá vendo nesse vídeo aqui, e também pra fazer light paint, é bem comum, bem popular. Se você for comprar um novo no mercado, geralmente a média de preço que você vai achar vai ser de pelo menos uns 500 reais, dependendo do modelo e marca pode passar dos 700. Então se você quer aprender a fazer esse bastão de LED, a gente tá fazendo essa iluminação aqui atrás, e pra fazer uma luz bem mais criativa e diferente, gastando apenas 60 reais, Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como você consegue reproduzir um desse em casa. Sem mais enrolações, esse é o polêmico bastão de LED que tanto me pediram no Instagram. Nada mais e nada menos que um tubo de alumínio, aonde eu prendi uma fita do LED. Porém tem alguns detalhezinhos que eu preciso mostrar pra vocês. Eu prendi de uma forma bem tosca mesmo, como vocês podem ver aqui, ó. Ele tá fixo com fita durex, fita adesiva, não sei como você conhece na sua cidade aí, mas é uma fita adesiva transparente mesmo. Tanto em cima, tanto aqui no meio, quanto aqui embaixo. E tem uns detalhezinhos da fita do LED que vão facilitar muito na sua vida pra fazer esse brinquedinho aqui. O primeiro é que o ideal é que a fita tenha esse controle. Com ele você consegue mudar as cores, consegue fazer efeito de fade, enfim. Tem vários modos, várias funções que você consegue mudar. Que ele seja ligável em uma porta USB, você consiga conectar ele com uma porta USB. Se você estiver num estúdio, num local com energia, você pode ligar numa caixinha de celular mesmo, de carregador. E se você for pra casa, se for pra uma área externa, pra um ensaio externo, você pode levar um powerbank, que é uma bateria portátil de celular. Você pode utilizar qualquer material pra prender ele. Pode ser um pedaço de madeira ou um cano PVC. Eu achei legal esse de alumínio aqui. Ele é daquelas barras de fundo infinito de tecido portátil, que ele parafusa um no outro pra você fazer uma barra extensa. E aí eu tinha essa aqui que eu não uso no estúdio. E o que eu achei legal é que ela tem essa entrada aqui, que é basicamente a mesma entrada pra tripé. E aí eu também consigo utilizar ele preso num tripé, pra ficar mais fácil de prender. Ou num tripé, num monopé, então é mais fácil de colocar ele fixo no lugar. Caso seja, por exemplo, um pedaço de madeira, você não tem como prender num tripé. Aí teria que estar amarrando com fita, enfim. Mas é uma opção bem mais fácil. Essa fita eu comprei no centro da minha cidade. Aqui tem uma rua que vende várias coisas de camelô, de fita de LED, carregador, caixa de som. E aí eu encontrei lá, eu paguei R$60,00 na fita. Caso na sua cidade não venda, eu vou deixar um link lá no link, tá na descrição do vídeo. De um no AliExpress que eu achei, que também tem esse modelo USB, é bem prático. Outro detalhe é que o alumínio eu já tinha, então praticamente não gastei nada com ele. Ele já tava aqui no meu estúdio. Ele tava guardado no estoque, então só reaproveitei alguma coisa que tava largada. Mas aí você pode ver o que você tem na sua casa, algum varão de cortina, qualquer coisa antiga que seja mais comprida e você consiga prender. A fita, eu sempre tenho fita aqui em casa, também não gastei com fita. É uma coisa usual, então por isso que eu não tô colocando no orçamento que eu gastei com isso aqui. Realmente a única coisa que eu tive que comprar foi a fita de LED. E o Power Bank eu sempre tenho, porque sempre quando eu viajo, enfim, sempre quando eu saio de casa eu sempre saio com o Power Bank. Então é uma coisa que pra mim é muito comum ter. E a maioria das pessoas que eu conheço geralmente tem. Então se você não tem o Power Bank, aí você já inclui no seu orçamento. Mas mesmo você colocando um Power Bank, ainda assim fica mais em conta do que você comprar esses que se encontram nas lojas normalmente. Vale lembrar que esse bastão de LED, ele não é a mesma qualidade que o que você compra já pronto na loja. Por exemplo, a construção da loja é muito mais prática. Ele já vem com bateria embutida, é mais portátil, mais fácil de você levar. É mais durável, vai durar por muito mais tempo. Eu não tô querendo dizer que não compensa comprar esses que vêm de pronto e loja. Não é a intenção desse vídeo. É mais pra facilitar pra quem não tem condições. E aí você já consegue fazer teus ensaios, algumas fotos e já ganhar uma grana pra quando você tiver mais folgado ali poder comprar um melhorzinho. Isso é uma alternativa temporária pra quem não tem condições de comprar. Porque os bastões do LED, ele tem uma potência mais forte. Por exemplo, se eu utilizar um desse aqui com um flash na frente, ele some totalmente porque ele é bem fraquinho. Ele realmente é pra você utilizar com a luz contínua, como é o caso que eu tô usando aqui. Mas dá pra você usar tranquilamente em estúdio, em ensaios externos, já quebra um galho muito grande. Pra você fazer algumas fotos bem criativas nos teus ensaios e surpreender mais ainda os teus clientes. Se você por acaso montar um desse, posta no Instagram e me marca. Lembra de deixar teu perfil público. Que se você tiver o perfil privado, postar e me marcar, eu não vou conseguir ver. Você pode me marcar no Instagram, arroba luizicarfotografia. Ou pode colocar a hashtag do canal, que é hashtag fotografiacomluizicar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, lembra de mandar pra algum amigo fotógrafo, que isso também pode ajudar ele. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscreve no canal pra dar essa força. É de graça. Trazer esse conteúdo pra cá não é fácil e você vai estar dando força enorme pra gente. Que pra gente se vai significar muito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.